E aí galera do Esporte na Rede, tudo bem? Estou aqui em Estela Mares, num evento que foi feito para homenagear o nosso grande amigo Márcio Freire e nada melhor que Danilo Couto para falar um pouquinho sobre o evento e o que se espera até terça-feira. Aloha galera, dá pra lá prazer aí, fala Márcio. E aí pessoal, prazer estar aqui nesse evento que além de ser um evento competitivo com todas as categorias, que foi uma esquecência também de Márcio, não só um grande big rider, mas um atleta que conquistou o título em todas as categorias. Ao mesmo tempo é um trabalho que a gente iniciou junto também, Márcio fez parte dessa organização, de um grupo que está determinado para trazer um trabalho sério, então nada mais especial que um evento que reúna todas as categorias, toda a nata do surf baiano, homenageando o nosso grande ídolo. E fomos abençoados com as ondinhas aí no verão, né, que não é tão normal. Então é um prazer estar aqui, a gente sente que esse faz parte do legado que Márcio deixou pra gente, né. Muito surf, muito esporte, saúde e a gente está aqui pra isso. Estou aqui com o Bruno Freire, que é o irmão do nosso queridíssimo amigo Márcio Freire, que vai falar um pouquinho sobre esse evento e todo o carinho que a galera do surf tem e vai sempre ter em questão a Márcio Freire. Fale um pouquinho aí, Bruno. Bom dia, galera. Uma felicidade grande aqui, essa homenagem, né. A gente cresceu aqui, eu lembro com 12, 13 anos, correndo o campeonato aqui com o Márcio e de Della Maris. E hoje ter esse evento aqui, a homenagem a ele, a memória dele, realmente é algo muito especial, né, uma vibração muito boa. Eu tenho certeza que ele está muito feliz com essa homenagem e com todas que estão acontecendo. Então é isso aí, galera. É viver o exemplo que ele deixou. Um abraço a todos aí. Estou aqui com o Ptolomeu Serguira, que vai falar um pouco sobre a proposta desse evento que está acontecendo aqui em Salvador e está criando raízes. Já se raizou. Fale aí, Ptolomeu. Bom dia a todos. Então, aqui a proposta nossa é um circuito forte na capital baiana. Então é Salvador, capital do surf. Então é o Salvador Challenger, né. Então vai ser o primeiro verão. Esse a gente vai vir com todos os verões dos próximos anos com esses produtos aqui, que é o surf treino da base, o master, o longboard e o profissional. Entendeu? Então vai ser bacana. A gente vai vir com o surf o ano inteiro, tá? Mas vai ser o challenge todo verão. A gente vai abrir a temporada de circuito na capital do surf, que é Salvador. Então, Campo Competidores, está aberto o leque aí para novos ídolos baianos. E outra coisa, a premiação é de 30 mil reais por 40 mil, realmente. Esse é o primeiro ano, né. Então vamos aumentar, né. Porém, Deus, os patrocinadores vão vir. O trabalho vai fortalecer com o tempo. E a gente vai estar sempre criando uma estrutura boa para o surf baiano, principalmente de base. A gente precisa de novos talentos na Bahia. Então fica ligado aí no esportenarrede.com.br, porque a gente vai direcionar você a esse universo. Valeu, galera. Aloha. Fui, tchau.